Para mim, é Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Ninguém discorda disso. Então, a questão é que o Matamata é muito mais legal. Eu acho que, tecnicamente, vai ser um bom campeonato até final de agosto, começo de setembro, quando aí os clubes começam a abrir o bico por causa do cansaço, da logística, das dificuldades, né? Então, assim, você vai atropelando as competições, quando chega lá para setembro, mais ou menos, já está todo mundo pedindo água, né? Nela também, tem uma opinião muito impopular, mas já foi mais impopular ainda, que cultura não se importa, né? A gente tem uma mania colonizada de imitar tudo que é da Europa, entrada todo mundo junto no campo e tal. Falaram, em 2002, eu gosto de Matamata e respeito quem gosta de pontos corridos. Não respeito quem acha que a opinião dele vale mais que a das outras e que é certo e errado. Gosto é gosto. Mas o que falaram que com os pontos corridos o calendário ia melhorar? Fake news. O calendário continua um lixo. Que por causa dos pontos corridos os times iam se organizar. Outra fake news, não aconteceu. E, na prática, o São Paulo, o Corinthians, o Cruzeiro, o Grêmio, esse ano, falam assim, puta, pontos 38 rodadas que esse elenco não dá. Na Copa, talvez dê. O Grêmio faz isso há 20 anos. Então, assim, na prática, o que o brasileiro vale mais a Copa do Brasil é o óbvio lulante. Mas, na prática, na hora de dividir as atenções, você vai onde que você pode continuar, onde você vai ter uma eliminação, onde vai ter crise. Ou não, né? Na prática, o que acontece? Quem vem levar a sério o brasileiro? Quem está ganhando ou quem está eliminado? Você pode cair na próxima rodada. Eu nem vou abrir esse debate, porque a gente vai...